Sei que não é fácil esconder Quando o sentimento é muito forte Não é fácil conviver Com o coração em risco de morte É tão difícil admitir O coração apaixonado Mas esconder meu sentimento É um erro, é um pecado Não tá fácil ficar sem você aqui É tão difícil olhar ao meu lado Não te ver, te sentir Uma dor forte no peito E uma vontade de chorar Não sei se esse é meu dever Essa vontade nunca de te amar É tão difícil admitir O coração apaixonado Mas esconder meu sentimento É um erro, é um pecado Não tá fácil ficar sem você aqui É tão difícil olhar ao meu lado Não te ver, te sentir Uma dor forte no peito E uma vontade de chorar Não sei se esse é meu dever Essa vontade nunca de te amar Não sei se esse é meu dever Essa vontade nunca de te amar Não sei se esse é meu dever Não sei se esse é meu dever Não sei se esse é meu dever Não sei se esse é meu dever